No Registro Nacional de Doadores, o Redome, só no ano passado, mais de 5 milhões de pessoas estavam cadastradas. No Piauí, são quase 90 mil pessoas, todas na esperança de um dia poderem ajudar alguém doando medula óssea. A Ariane é uma dessas 90 mil cadastradas aqui no estado e teve o privilégio de ser compatível com uma outra pessoa. Ela doou medula em agosto de 2019 e o desejo de ser doadora veio do coração. Após se sensibilizar por uma causa. Em 2012, eu fiz esse cadastro porque teve uma campanha aqui de um médico, o Dr. Fernando Modesto, aqui em Teresina, que estava com os dois filhos doentes, precisando de um transplante. E aí eu me senti muito, fiquei sensibilizada com a história e fui no Hemocentro fazer esse cadastro para ver se a compatibilidade, se tinha compatibilidade, mesmo sabendo o quanto é difícil, o quanto é raro, mas eu fiz, porque se não servisse para ele, poderia servir para outra pessoa. Os Hemocentros regionais são os responsáveis por cadastrar os interessados em se tornar doadores de medula óssea. Nós temos o Banco Nacional de Doadores de Medula Óssea, que fica sediado no Inca, no Rio de Janeiro, e aqui no Hemop nós fazemos o cadastro desse doador. O cadastro desse doador, ele é feito, primeiro, através da solidariedade de cada um. A vontade de querer o quê? Salvar alguém, salvar a vida de alguém. Depois os critérios, que a idade mínima é 18 anos e a idade máxima para esse cadastro é 55 anos. E para se cadastrar, o que é que é preciso? Essa solidariedade, essa atitude, esse documento oficial e original com foto, é basicamente isso. E é coletado o quê? Apenas 3 ml de sangue para fazer um exame denominado HLA, que é o exame que faz a leitura do nosso código genético. A Ariane teve todas as despesas bancadas pelo Ministério da Saúde e através do Inca, para que pudesse fazer a doação. Um procedimento tranquilo que a deixou muito feliz. Eu tive que ir ao Rio de Janeiro duas vezes no ano passado. Uma vez para fazer os exames, que foram exames simples também, só três exames bem simples, e outra vez para fazer a coleta. Tudo é bancado pelo Ministério da Saúde. Passagem, hospedagem, levei um acompanhante, tudo. Todo o processo de doação é bancado por eles. E a equipe, todo mundo muito atencioso, todo mundo muito preocupado. Assim, é tudo perfeito. Não tenho, assim, nada que reclamar, nenhuma insatisfação. Tudo perfeito. Foi muito emocionante, muito emocionante. Logo porque também, por coincidência do destino, foi no dia do aniversário de 7 anos do meu filho. Eu fiquei muito emocionada. Eu, assim, fiquei chorando por muito tempo, sem acreditar. Porque eu acho que é uma missão muito grande. E que é tão difícil de acontecer, eu nunca imaginei, nunca imaginava receber aquela ligação. Quando eu recebi, eu fiquei muito emocionada e muito lisonjeada. Dos cadastrados no Piauí, cerca de 40% estão com os dados desatualizados. O que pode comprometer a localização e o contato com esse possível doador. Uma vez no banco de dados do Redome, manter essas informações atualizadas é importante. O EMOP faz o cadastro com os dados pessoais do possível doador, do candidato à doação de medula óssea. Geralmente, ele tem também que indicar o nome de duas ou três pessoas com seu contato. Porque, para facilitar quando a gente for localizar esse possível doador. Se já for cadastrado, vai atualizar seus dados. Cada vez que você alterar e-mail, telefone, endereço. Porque muitas vezes eles vão atrás, encontram, você é compatível, mas não consegue localizar a pessoa. Porque os dados estão desatualizados. Então, se cadastre e mantém seus dados sempre atualizados. Para quem salvou uma vida com um ato simples, fica a mensagem. Vai lá, se cadastre, você pode nunca ser chamado. Mas se você for chamado, leia, pesquise, se informe. Porque é muito tranquilo, é um processo bastante tranquilo. É um processo indolor, como eu já havia falado. E, assim, você ter a chance de salvar a vida de uma pessoa é impagável. É impagável.